E agora com vocês, Édipo. Um bebê, uma mãe, unidade. O balanço da garota no parque, E o meu coração é beijado, Doer e não doar, deságua acalma-te. Tá bem pra acabar tão cedo, A felicidade é o nosso segredo, Mas se o meu coração sossegar, Despir pra não molhar, tenha medo. Os anjos que a cavalo trouxeram a mensagem, A luz do fim do túnel, Por que me cegaste? Eu tenho esse cordão a mim, Vou cá, Não desate, Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal No território Rock Burger Um espaço muito bacana Para você trazer sua família Sua namorada Comer uns lanches bacanas Do lado do Bosque Maia Aqui em Guarulhos Bom, com a banda Sanogaster Comemorando um ano de banda Aqui no canal HBC Records Eu quero que vocês se apresentem Fale seu nome O que você toca Meu nome é Ivan Eu toco guitarra e canto Meu nome é Denis Eu toco baixo, teclado, guitarra, bateria Também canto Eu sou designer de moda Cabeleireiro, colorista Você é o vulgo Bombril, não, né? Que isso, lógico Mil e uma utilidades Mil que o Bombril não vai mais agora Para a antena Ainda mais mil e uma utilidades Eu sou Guilherme Eu toco guitarra E eu não faço mais nada Você toca uma música Você toca tecladinho Eu sou o Ronaldo E eu só toco bateria E não canto Bom, aproveitando o Ronaldo Que o microfone está na sua mão Me fale Quem é o Ronaldo? Eita Quem é o Ronaldo? Bom Puta, sei lá O Ronaldo é um cara que Está buscando Ser uma pessoa cada vez melhor Está empenhada nesse momento A esse grupo A essa banda E, nossa, é difícil isso Pensar sobre isso agora É difícil? Peguei no susto, né? Pegou no susto Mas é isso É uma pessoa que está sempre buscando melhor Procurando compartilhar esse melhor Com os outros também Porque também ser melhor só para si E não compartilhar isso Mas e o músico? O baterista Ronaldo? O baterista Ronaldo O baterista Ronaldo Ele gosta muito De música brasileira Tem bastante influência Acho que de música brasileira Apesar de Ser a primeira banda É que eu trago isso Essa referência de ritmos Para a banda Eu sou da escola De punk rock Do grunge Lá dos anos 90 Então aprendi a tocar bateria Tocando Esse estilo de música Mas sempre gostei muito De ritmos brasileiros Mas nunca estive Numa banda Que tocasse Que tivesse espaço Para isso E está sendo E está sendo uma experiência bacana Para mim De colocar isso em prática Agora Sempre foi Mais É um background Que tinha mais Em teoria E agora estou Tendo a oportunidade De colocar em prática Com a Cianogaster Bacana Você é um músico Novo na Cianogaster Você entrou Faz um ano Sim Eu entrei Eu e o Denis A gente entrou A nossa Primeira reunião Foi em dezembro De 2019 Nosso primeiro ensaio Foi em janeiro De 2020 Então a gente está Completando aí Comemorando um ano Nessa formação E o que te atraiu O que te agradou Na banda O estilo Os caras Para vocês aceitarem Fazer essa parceria Para mim A beleza do Guilherme Primeiramente Mas A musicalidade As composições Me chamam muita atenção Os elementos extras Que tinha na composição Apesar de Quando eu conheci a banda Era só o Ivan e o Guilherme Mas a composição Ela tinha cordas Tem teclado Tem uma série de instrumentos De vozes Que me chamam muito a atenção De só os dois Já vislumbrar essa grandeza Na banda E não se limitar O que eles poderiam fazer Só eles dois Mas ter esse vislumbre De poder fazer uma coisa Muito maior Independente da quantidade De pessoas Que estariam na banda Quando eu comecei A fazer o programa De entrevistas Que as bandas Começaram a mandar O material Eu comecei a estudar As bandas também Então tipo A Seno Gasta Eu já tinha ouvido falar Mas eu não conhecia O trabalho da banda E aí eu fui a fundo Estudei Ouvi basicamente O trabalho de vocês inteiro Depois vai ter Mais outras perguntas Que eu vou fazer Mais elaborada Aí um pouquinho Mas é tipo assim Eu curti pra caramba Eu achei legal A sonoridade de vocês Tanto é que eu estou Chamando vocês de novo Ao vivo aqui no canal Porque eu vi Um grande potencial Na banda Eu acho assim Que se vocês Realmente vestirem a camisa Se vocês acreditarem No sonho de vocês Vocês tem futuro Entendeu? Mas é o que a gente fala Vocês tem que vestir a camisa Porque tem muita banda Que tem potencial E morre na praia E eu torço por vocês Ok? Obrigado Como vocês Já é a segunda vez Eu queria saber O que vocês acharam Da entrevista que foi dada Tá certo Cada um na sua casa Lá Nos formatos do Do Covid Lembrando Nós estamos tomando Cuidado Estamos sem as máscaras Aqui Mas estamos Mantendo distância Estamos tentando Manter todo o cuidado Possível Ok? O que vocês acharam Da entrevista que foi dada A repercussão Qual foi a visão De vocês Em relação a isso? Antes de mais nada Eu gostaria de parabenizar Você pelo trabalho Que você tem levado Assim pra cena A luz Levado a luz Pra cena guarulhês A luz tá ali Inclusive tem uma Mas assim A gente curtiu muito É muito novo pra gente Como o Ronaldo e o Dennis São novos integrantes da banda Essa dinâmica é muito nova Pra gente E rolou muito tranquilo Foi bem divertido E pra mim pessoalmente É sempre um problema Entrevistas Porque a gente tá representando Uma música Que carrega muita intenção Então a gente tem que ir além Na hora da entrevista E além Do que essa música diz E sempre é um desafio Mas a dinâmica Sempre funciona Quando tá todo mundo junto Ah, é muita coisa Pra eu repetir Eu acho que A fita Eu não vou falar a fita Calma aí Vamos pensar bem Vocabulário Eu tenho Eu acho que O legal da entrevista Foi que a gente teve a oportunidade De mostrar um outro lado Da banda Porque as músicas A gente é meio quietinho A gente é meio triste A gente chora no banho E tal E aí eu acho que Essa entrevista As pessoas falaram Eita mano Os caras dão risada Os caras sorri Tá ligado Que eu acho que Dá uma profundidade maior Pra tipo Pensar Entender a gente Como indivíduos Além do Do coletivo Legal Essa também É uma das minhas ideias De mostrar a cara Do artista Mostrar a cara Da banda Como pessoas Porque as vezes O ouvinte Ele gosta da música Mas não sabe Como são vocês Como vocês vivem E a intenção do canal É justamente Mostrar a vocês Como vocês são Brincando Respondendo as perguntas Porque eu poderia Simplesmente Montar um programa Onde a banda Sola toca Ao vivo E acabou Ficaria aquela coisa Muito fria Muito plástica E aqui A gente ainda tem Um contato Que a gente consegue Passar um pouco De quem é O Gaster realmente Para quem gosta E quer conhecer O trabalho de vocês E o engraçado É que o público Está descobrindo isso E a gente também Está vendo Olha só como é legal Você sabe Que eu falo Que as vezes A banda aprende A música dela Depois que ela termina O CD Aí ela vai fazer Cover dela mesmo Não é isso? É o nosso caso Então eu acho A gente faz a música inteira A gente finge que ensaia Aí a gente grava tudo E aí depois a gente descobre O que a gente faz Depois de três meses Aí vocês vão tirar a cover Aí a gente faz o cover Manda as tracks separadas Para cada um Só emendar A gente fez algumas sessões Algumas vezes De sentar E suas músicas já gravadas Compostas Vamos ler Vamos pensar mais Sobre as letras E a gente sentava O que isso traz para você? A gente redescobrindo ideias De que estavam ali Talvez Mas o pensamento Era muito individual E a gente uma vez Fez uma sessão De sentar E discutir as letras O que isso traz para você? E foi bacana Você vê que o negócio aqui é punk E foi bacana disso De a gente descobrir Novas mensagens Novas questões ali Que estavam Não escondidas Mas que estão ali na letra E a cada momento Acredito que Sei lá Daqui cinco meses Se a gente pegar e reler E repensar essas mesmas músicas Mais coisas diferentes Podem surgir a partir disso Eu só queria dizer Porque eu acho que foi um pouco De culpa minha A gente ter que fazer isso Porque eu costumo dizer Que eu não sei tocar guitarra Então ele escreve uma Não sei mesmo Ele escreve a letra da música Ele traz um esqueleto Da música Basicamente a base dela pronta E quando éramos só nós dois Ele falava Grava alguma coisa de guitarra E eu falava Mas só ouvindo Eu não consigo Eu preciso entender O que você está querendo Passar com essa música E aí eu ficava lá Junto com ele Dentro do quarto Que ele tinha Que ele tem Que aí ficava Todos os nossos instrumentos E o equipamento de gravação E aí a gente lia a música E é como se ele estivesse Me dando uma aula Sobre o que ele colocou lá Então eu lia e falava Ah, eu acho que você quis dizer isso Aí ele meio que dava um sorriso Eu ia falar Ah, então eu estou no caminho certo Aí eu continuava Até chegar no final da música E eu falava Então beleza A gente montou pra mim Ele montava pra mim um filme A gente montava uma história De tudo que a música estava dizendo Como se fosse um clipe na minha cabeça E aí eu falei Agora eu consigo gravar alguma coisa E aí quando a gente se juntou Como banda As músicas já estavam pré-gravadas Tinha muitas coisas prontas Aí a gente teve essa ideia De trazer isso de novo Vamos ler a letra Vamos estudar ela Como se ela fosse um texto E ver o que ela está querendo dizer E aí a gente depois disso Conseguiu descobrir coisas novas Como o Ronaldo disse E acrescentar mais elementos à música E agora com vocês A música Paisagem Tal janela e vila Paisagem que eu te faço Que luz da sua palavra Que alma te reluz Então volta pra casa No escuro te compus Fungor ali A luz acender A febre um tanto fez sangrar Tremor de teus cadernos Na pele eu posso acariciar O eixo em meu nariz E não senti em sua falta Convite nos sentidos Teus olhos que risada Minha memória reproduz Eu te ouvindo Eu te ouvindo A minha cor Eu te ouvindo A minha cor Se inscreva no canal 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 Já que você falou do remix Legal, legal Você quer comentar alguma coisa sobre o remix? Não, um remix Um remix Eu queria aproveitar Já que estamos falando de projetos Sobre o CD que vocês lançaram O liquidificador O que esse álbum Trouxe para vocês? Você já me adiantou um pouco agora Pelo que você acabou de falar Mas o que o liquidificador representou Na Cianogaster Depois dele lançado O que era Cianogaster antes E depois do liquidificador? Eu acho que eles vão falar muito melhor do que eu Mas eu posso adiantar Que a entrada dos integrantes Fez toda a diferença para esse álbum Porque esse álbum na verdade é um reboot De um EP Só que na época desse EP A gente não tinha uma banda Então fizemos eu e o Guilherme Todo esse trabalho Mas o remix não vai ser do álbum não Não Já está tendo um reboot? É uma música É verdade É uma música do álbum É Vamos lá É um rolê explicar isso aí Eles tinham o EP lançado em 2017 Quando a banda era só os dois E aí passou Eu ia falar 30 anos Passou 3 anos A gente entrou na banda E tinha essas músicas E a gente refez elas Como banda Para atualizar o som Uma nova roupagem Exatamente Para a gente colocar mais um DNA nosso também E aí tem uma música Que é uma inédita Que não tinha no EP antes E a gente colocou nesse E aí o remix vai ser dessa canção Que é a única que não tem uma versão alternativa Certo No disco Aí a gente vai lançar como remix Não sei quando É isso Legal O apoio do Márcio Bajo Da Greenbox Pro Audio Bom Infelizmente a pandemia Atravessou 2020 para 2021 Eu acredito ainda que Do jeito que está indo Deve ir até o meio do ano Ou se passar um pouquinho mais E como vocês estão enxergando esse momento Para a banda Ceno Gaster Para o meio musical Quando começou a pandemia Eu achava que em agosto Ia acabar E foi se estendendo Se estendendo Estamos em janeiro aqui E eu acredito que Na minha opinião Vai até julho Agosto Eu acredito que esse ano De novo E como é que vocês Estão vendo isso? É bem complicado Porque para a gente Assim Como eu disse A gente começou Nessa formação Em janeiro do ano passado E cheio de gás Cheio de vontade Começamos a ensaiar loucamente Janeiro, fevereiro, março Querendo sair para tocar E aí Veio a pandemia E nessa impossibilidade de shows Então foi 2020 Tentando fazer coisas ali Para suprir Essa necessidade Mas para esse ano Acho que Penso a mesma coisa Acho que demora um pouco Ainda para normalizar A gente Tem um desejo De estar no palco Inclusive agradecer Esse convite Porque é a primeira vez Que essa formação Vai estar num palco Hoje É uma honra Por causa da HBC Records Então para a gente É uma honra Para a gente também É um desafio para a gente Está sendo gravado Nessa primeira vez No palco Mas a gente está muito contente E acho que vai dar tudo certo Mas é isso Então a gente tem Conforme o Ivan disse Tem os planejamentos De lançamentos Para esse ano Mas a gente não A questão de shows A gente está esperando Acho que também Para o final do ano Acho que talvez Que tenha a oportunidade De fazer show E poder fazer uma divulgação bacana E tentar trazer gente Fazer um movimento Um show Com volume De pessoas Acho que isso Só para o final do ano Para a gente Se sentir confortável Em estar fazendo Acho que tem que estar Tudo muito bem Já Com a poeira baixada Em relação à pandemia Tem que ter vacina É Tem que ter vacina Isso eu concordo O Guilherme Eu curti muito As linhas de guitarra Que você fez no CD Apesar de você falar Que você não toca guitarra Mas é bacana Os dedilhados A sua pegada Na primeira entrevista Você foi um Que falou Que as influências De vocês Tinha como base De jazz Algumas coisas assim Eu queria saber De você agora Quais são as suas influências O que eu gosto Da banda É que cada um Traz Uma bagagem musical Extremamente diferente Um do outro Eu acho que Às vezes a gente Ache um ponto De interseção Mas eu fui criado Pelo metal Desde pequeno Eu conheci No ensino médio Acho que na oitava série Antes do ensino médio Eu conheci Um pouco do punk Que estava em alta Que era Ramones Sex Pistols E os meus amigos Me incentivavam a ouvir Só que Eu nunca tinha Sentido Que era aquilo Que eu gostava E conversei Com um amigo meu Falei que eu não Queria mais ouvir aquilo Não queria estar mais junto Com essa galera do punk Então ele me apresentou O Iron Maiden Foi quando eu comecei A curtir muito metal E aí daí Eu conheci Ozzy Conheci Metallica Conheci Guns E curti muito Esse negócio De estar Solando Fazendo essas linhas De guitarra Com distorção Enfim E a minha família Ela sempre me incentivou No lado musical Então desde os sete anos Eu toco num grupo Chamado Tayongakutai Que eu tocava Eu tocava trompete lá Então eu também Acabei aprendendo um pouco De instrumento de sopro E ler partitura E isso acabou Trazendo também Um pouco de influência No caso desse O jazz Banda de marcha Que no caso A gente desfilava No sambódromo Na época Do aniversário de cidades Enfim E isso trouxe essa bagagem Para mim Para ser quem eu sou hoje Como guitarrista Então eu trouxe tudo isso Então acho que Essas linhas melódicas Que eu criei como guitarra Vem um pouco também De quem era o Guilherme Quando eu tocava trompete Eu conheci o trompete Com nove anos E conheci o violão Com quatorze E aí com dezesseis Eu tive minha primeira guitarra Foi quando eu descobri Um mundo infinito E aí eu acabei conhecendo o Ivan Que me ensinou Que o guitarrista Não é só o solo Existe um mundo maior Além do solo E aí eu comecei A ter que me adaptar a isso Porque eu Quando tinha bandas Eu adaptava a banda Aos meus gostos E quando eu conheci o Ivan A minha prioridade maior Era tocar junto com ele E não tocar o que eu queria E forçar ele a tocar Que normalmente era o que acontecia Quando eu tinha banda Eu falava para todo mundo O que fazer E por essa vontade De querer estar tocando com ele Dentro de mim Eu falei Guilherme Você tem que abaixar um pouco a bola E você tem que aprender A se adaptar também E aí foi quando Eu recebi o primeiro CD Do Los Hermanos O primeiro álbum Que o Los Hermanos gravou E aí ele me emprestou o CD E eu fiquei durante vários meses Ouvindo aquilo E aí ele começou a mostrar Radiohead Music E músicas brasileiras Que eu sempre gostei Mas eu não sabia Que eu gostava tanto E aí comecei a trazer Tudo isso para a banda também Daí nasceu o primeiro Liquidificador Que eram todas aquelas dores Que a gente tinha Todas aquelas Aquele monte de sentimento Que a gente reprimia Que a gente guardava Que a gente queria colocar Para fora de alguma forma A gente encontrou o Liquidificador Em 2017 para poder falar Com a gente Porque eu acho que é muito mais Conseguir entender O que eu estou sentindo comigo Do que ter que contar Isso para alguém E a gente conseguiu fazer isso Da forma que a gente Melhor se esforçou para fazer E eu gostei bastante Da sua visão Eu tenho um estúdio De gravação Há mais ou menos Uns 22 anos Toco há uns 30 e pouquinho Mais ou menos E bolinha E banda No decorrer da minha vida Eu sempre vi muita treta De brigas de ego De músico E a gente vai aprendendo Que se você Não abaixar a cabeça Não respeitar as pessoas Que estão à sua volta É muito difícil A banda ir para frente E bandas Com caras Músicos excelentes Que você fala Caramba Essa banda vai estourar Não dava liga Porque o ego De cada um Sempre dava briga Né Então É bacana Ver essa sua visão Porque vocês são novos ainda E é legal ver isso daí Isso aí Mostra a maturidade Parabéns Tá vendo Denis Você tem que gostar de mim Brincadeira Também não gosto de você E agora com vocês Canção Boba Quando eu fui embora Sente saudades Aurela Aurora Me aperta agora Frágil liberdade Na celeste Abóbora Alívio Alívio não sopra Quando a saudade Me invade Alívio não sopra Quando a saudade Me invade Onde você mora Estou no campo cidade Nos portais da escola Esqueros que eu vou azar fora Sem família Amizade Ninguém é de suporte O passado te olha Lembrando das tardes Lembrando das tardes Tem tempo E no coca E a lágrima na hora Cai na boca Escalar Te veja um Deus Um Deus que se mostra Por favor Não me acorda Mas a realidade Não sou eu de esclarecer Quando você vai embora Quando você for embora Não faça a noite Não bata a porta Se for embora E não me relante Que um dia você volta Pois há que antes da hora A tua volta me sobe Pra que antes da hora Que um dia Que um dia Pois então volte e me salve Ronaldo, qual a visão da banda em relação às plataformas digitais? Eu acho que elas servem como uma plataforma mesmo para ter a música disponível ali, para a gente conseguir alcançar um público, o nosso público, enfim. Acho que ela facilita dessa forma que a gente consegue alcançar um público longe, por exemplo, mandando link, fazendo uma divulgação, mas ela não substituir aquele corre que a banda precisa fazer, de estar todo dia ali buscando esse público, estar em contato com o público, divulgando. Acho que simplesmente colocar e esperar que milagrosamente vai viralizar e surgir uma grande coisa dali é quase que fadado ao fracasso. Acho que a banda tem um trabalho a ser feito, ela precisa lançar, ela precisa ter sua música lá disponível, mas ela precisa estar trabalhando na divulgação, nesse alcance, buscando expandir mais. Acho que a plataforma é importante para facilitar o acesso talvez de pessoas que a gente não conseguiria atingir. Mas se a gente não for atrás, se a gente não correr atrás, não vai chegar também de graça para essas pessoas. Uma coisa que a plataforma digital inaugura também a queda da figura do produtor, porque antes nós tínhamos muito mais a necessidade de ter um produtor, uma pessoa que estaria a par de tudo. E a gente é a prova viva de que talvez não precise de produtor para fazer tudo isso, porque a gente edita os vídeos, a gente produz a música, a gente planeja os eventos. É claro que contatos são importantes. Tem um caráter cíclico nisso. A gente tem a volta do LP, a gente tem a volta das coisas. Tipo, o CD não vingou e a gente vai voltar um dia talvez até para o CD. Eu acredito nisso. Não porque ele é bom, mas porque gera um hype à distância. Você falou do vinil e aí eu preciso falar. Porque aí tem uma questão muito pessoal minha, apesar de eu achar que a plataforma... O que eu já compartilhei com eles é que eu quero que a banda tenha um vinil lançado. Porque eu gosto, eu coleciono, eu tenho, ouço em casa. Então ter um vinil ali da banda para mim é um projeto que eu estou enchendo o saco deles ali para que a gente chegue nesse ponto. Nesse ponto. Não, legal. O vinil é bacana. É... Experiência minha... Quando eu comecei a ouvir música, que eu comecei com banda, não existia a internet que tem hoje, né? Então a gente só ouvia música quando tocava na rádio. Se você quisesse a música, você tinha que colocar uma fitinha lá e apertar o play, o hack lá para estar gravando da rádio, que vinha até a vinheta da rádio na gravação. Ou quando algum amigo comprava um vinil que reunia todos os amigos na casa dele. Era o ritual. A gente olhava a capa ali, a música, produtor, todo mundo dos dois lados. Colocava aquele disco, aí ouvia os dois lados do disco, todo mundo. Então era muito bacana, né? É... Isso daí se perdeu hoje, né? O mundo digital, ele trouxe muitas facilidades, mas eu acho que separou um pouco as pessoas, né? Ficou muito digital e a parte física, humana, ficou um pouco mais de lado. Se perdeu um pouco. Talvez com essa nova força que o vinil está tendo, né? Estão batalhando bastante para o vinil voltar. Eu acredito que o CD não vai ter essa força, tá? Mas o vinil está bem forte para isso. Quero aproveitar também e agradecer ao Alexandre Halliday e ao Giba da rádio Hot Way do programa Hot Punk. E também falar aqui em primeira mão que a música da Ciano Gaster vai estar na programação da rádio Hot Way no programa Hot Punk. Agora na Hot Way. Hot Punk. A história do punk rock. Hot Punk. Tudo aquilo que você queria ouvir da web. Hot Punk. Bom, pessoal, o programa está terminando. Quero aproveitar e agradecer a banda Ciano Gaster. Queria que cada um deixasse seus agradecimentos finais aí, quem vocês quiserem estar comentando. Bom, está comigo ou eu começo? Bom, primeiro agradecer você, Betão, de novo pela oportunidade. Esse trabalho que você está fazendo é excelente, né? De estar divulgando artistas e bandas nessa nova fase aqui, né? Nessa nova temporada, por assim dizer. Acho que também vai agregar muito de estar gravando a banda ao vivo, mostrar a banda tocando. Acho que a gente precisa disso, né? Da banda estar tocando ao vivo. E é isso, né? Agradecer de coração aí pela oportunidade. Legal. Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição aí também. Também quero agradecer, né? Reforçar esse agradecimento também. É muito importante a gente estar aqui. E como eu sempre digo para eles, né? Nós somos a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Então, tem muito músico, tem muita banda. Aproveitando, Guilherme, te tesourando um pouquinho. Me dá os endereços de vocês virtuais aí para a galera. Ah, é... Rua... Ah, não. Virtuais, virtuais. YouTube, Cianogaster. Escreve no Google Cianogaster Banda e você vai achar em todos os locais. Arroba Cianogaster no Instagram. Arroba Cianogaster. No Instagram, no YouTube. No Facebook. No Twitter. No Twitter. Já está aqui na minha mão. No Twitter, no Facebook, no Insta e no YouTube. É arroba Cianogaster. Só pesquisar lá que vocês vão encontrar. E como se escreve Cianogaster? C-Y-A-Nogaster. Se vocês passaram pelo começo, Nogaster, vocês vão... E aí bota a banda do lado porque senão vocês vão achar um peixe. Beleza, agora você pode terminar os agradecimentos. Quero agradecer a todo mundo que dá play para ouvir a banda. Então, não vou dar nome de ninguém. Gostaria de agradecer a equipe também. Que o Humberto está aqui fazendo a entrevista com a gente. Mas tem uma equipe grande envolvida nisso. Então, muito obrigado. Vai chegar a tua vez também. Agradeço a minha esposa também. Muito obrigado a minha esposa também. Não, é a sua, né? Muito obrigado a sua esposa também. Que está aqui fazendo todo o trabalho de iluminação. Câmera. E dando puxão de orelha nas perguntas que nós sempre esquecemos. E direcionando. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Que isso daqui é um trabalho maravilhoso. Então, vamos fazer Guarulhos aparecer de volta no mapa. Nós somos uma banda Guarulhense. Não é paulistana. Todo mundo fala banda paulistana. E está errado. É banda Guarulhense. E já falei aí que eu não vou deixar gravado. Então, é que vocês não vêem. Mas tem uma equipe de 200 pessoas agora batendo palma aqui. Mas é que está todo mundo de luva. Aí não consta. Luva e máscara. Eu queria agradecer o espaço. Por deixar a gente vir aqui falar as groselhas que a gente quiser. Que isso é muito bom. Faz falta. E eu queria mandar um parabéns para o nosso grande amigo Rodrigo Pignatari. Muito parceiro. Tem que fazer isso toda vez. Desculpa. Mas é isso. Eu queria agradecer o espaço. Ivan, vai lá. Eu queria agradecer o Ivan também. Eu queria agradecer o Denis. Eu queria agradecer vocês. É muito bacana o trabalho que você está fazendo. Repetindo, né? Eu falei isso no começo. Mas assim como nós, assim como você, nós carregamos essa bandeira guarulhense. E queremos ver essa cena cada vez maior. Eu acho que façam das palavras deles as minhas também. Legal. Obrigado. Então, pessoal. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Se você não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Compartilha também com a geral. Porque se você está aqui assistindo, muito provavelmente você é músico. E se você não se inscreveu, você é um fanfarrão. Então, não seja um fanfarrão. Se inscreve, compartilha e mostra para todo mundo. Porque isso ajuda a gente, ajuda o canal e ajuda toda a cena musical em Guarulhos. E assista os outros vídeos também. Exatamente. Tem uma porrada de vídeo bacana aí no canal. Assiste que vale a pena. E deixa seu like. Não se esqueça de deixar o like no canal também. Comentários também. Comenta o que você achou da música, da entrevista. É isso aí, pessoal. Valeu. E nós somos a... Ciano Gaster! Mais uma super entrevista aqui no canal HBC Records. Lembrando, toda segunda-feira sai música de nossos entrevistados. Toda quarta-feira, programa de dicas. E todo sábado, novas entrevistas. Bom, pessoal. O programa está terminando. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.